Então Acabou Acabou O amor eterno que você jurou Só deixou mágoas no meu coração E não adianta me pedir perdão O tempo que passou Fiquei esperando você mudar Mas você não mudou E o gosto amargo do desgosto que você causou Mudou os compassos do meu coração Agora Eu já tirei você da minha vida Fechei a porta não tem mais saída Esquecer você é a solução pra mim Então eu decidi Seguir minha vida sem olhar pra trás Buscar coragem pra viver em paz Quero ser feliz e aposto no tempo Para apagar a minha cicatriz Então acabou 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 O amor eterno que você jurou Só deixou mágoas no meu coração E não adianta me pedir perdão O tempo O tempo que passou O tempo que passou Fiquei esperando você mudar Mas você não mudou E o gosto amargo do desgosto E o gosto amargo do desgosto que você causou Mudou Mudou os compassos do meu coração Mudou os compassos do meu coração Agora Eu já tirei você da minha vida Fechei a porta não tem mais saída Esquecer você é a solução pra mim Então eu decidi Seguir minha vida sem olhar pra trás Buscar coragem pra viver em paz Quero ser feliz e aposto no tempo Para apagar a minha cicatriz Então acabou Buscar coragem pra viver em paz Boricou Amém.